Olá irmãos de armas! Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos conhecer o drone furtivo inteligente. A imprensa chinesa mostrou recentemente um vídeo gerado por computador de dois caças J-20 em ação, coordenado por um caça J-20S, de dois lugares comandando várias alas provocando discussões. O vídeo parece confirmar que o mais recente J-20S de dois lugares, desenvolvido pela Xingu Aircraft Industry Corporation da China, tem a capacidade de coordenar vários drones em missões coordenadas. Nos últimos anos, os Estados Unidos, a Rússia e a China vêm desenvolvendo ativamente uma combinação de caças furtivos de sexta geração para trabalhar em conjunto com seus alas, mas parece que a China está fazendo um rápido progresso. Uma diferença proeminente é que a China é o primeiro país a desenvolver um caça furtivo de dois lugares, e o drone de combate de J-11 com capacidade furtivo entrou em serviço já em 2019. Isso significa que a China está muito à frente dos Estados Unidos e da Rússia em ambos os aspectos. Neste vídeo, alguns analistas também apontaram que nos Estados Unidos, o desafio pode ser significativo, se a China for a primeira mesmo a combinar a eficaz de caça furtivo e drone de combate furtivo. Por exemplo, o J-20 pode efetivamente coordenar vários drones furtivos em operações complexas, mudará o equilíbrio entre a capacidade de combate aéreo chinesa e americana. Agora deixe aquele like, ajuda muito o canal! A China tem sido um concorrente da América em drones de combate, de drones de vigilância de alta altitude altamente sofisticados, a drones de ataque que podem usar mísseis e bombas para atingir alvos inimigos, e uma variedade de modelos de drones comparáveis aos americanos. Na Batalha do Iraque, Afeganistão, e agora entre a Rússia e Ucrânia, os drones de combate confirmaram seu valor nos conflitos atuais, e as forças aéreas de todos os países estão percebendo essa tendência. Tudo isso confirmou que o próximo marco de desenvolvimento é combinar caças furtivos e drones de combate furtivos de forma eficaz, tornando-se um dos principais métodos para derrotar um oponente poderoso. Nesta fase, o J-20S é a única versão de dois lugares de aeronaves furtivas no mundo, o que significa que a China assumiu a liderança no desenvolvimento e produção de um caça furtivo de dois lugares ideal para comandar drones. De acordo com o relatório, o J-20S não está apenas adicionando um piloto, mas adicionando a capacidade de consciência situacional do campo de batalha. Por isso precisa de dois pilotos para operar os diversos sistemas e links de dados que devem ser coletados, processados e enviados para gerenciar melhor o aumento maciço de dados. Obviamente, isso também torna o J-20S mais bem preparado para servir como plataforma de comando para vários drones de combate, podendo atribuir tarefas de engajamento maiores, mais complexas e mais perigosas a esses drones e realizar operações na forma de um ataque tático conjunto, sendo uma melhoria fundamental em relação aos caças convencionais. Já que os drones podem realizar as tarefas mais perigosas, como ir fundo na área bem protegida de um inimigo para descobrir o que está acontecendo, ou entrar em combate com os caças furtivos mais avançados do inimigo, ou voar mais perto de um alvo para reconhecimento. Isso poderia melhorar muito a capacidade de sobrevivência do caça J-20S e outras aeronaves não tripuladas. Agora guerreiro, dê seu like, e se não for inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sino e compartilhe este vídeo com seus amigos que gostam de temáticas militares. E meu muito obrigado!